Era uma vez, sob o sol inclemente de uma tarde em Samaria, uma mulher solitária trilhava seu caminho até o antigo Poço de Jacó. Carregava consigo não apenas o peso de seu cântaro, mas também o fardo de uma vida marcada por escolhas e julgamentos. Era um dia como outro qualquer, mas o que ela encontraria naquele poço mudaria sua vida para sempre. Antes de embarcarmos nesta jornada pelas terras antigas de Samaria e vivenciarmos o encontro único da mulher junto ao Poço de Jacó, gostaria de convidar você a participar ativamente do canal Vestígios Sagrados. Se você aprecia histórias inspiradoras, sabedoria ancestral e mensagens enriquecedoras, não deixe de curtir, comentar, se inscrever e ativar todas as notificações para se manter atualizado com todo o nosso conteúdo especial. Vamos juntos explorar e aprender com os ensinamentos sagrados que ecoam através dos temas. tempos. Era uma tarde quente perto do Poço de Jacó, na cidade de Sicar, em Samaria. Um lugar que testemunhara gerações e histórias, mas nada comparável ao que aconteceria naquele dia específico. A mulher samaritana, cujo nome se perdeu no tempo, era uma figura conhecida na cidade, não por feitos notáveis ou linhagem nobre, mas por uma vida marcada por escolhas pessoais e julgamentos severos da comunidade. Aquela mulher, já desgastada pelos anos e pelas experiências da vida, caminhava sob o sol escaldante rumo ao Poço ao meio-dia, um horário incomum para tal tarefa, principalmente devido ao calor. No entanto, ela preferia esse horário para evitar encontros e murmurações dos outros habitantes da cidade. Ao chegar ao Poço, ela se surpreende ao encontrar um homem judeu sentado à beira, descansando de sua jornada. Judeus e samaritanos compartilhavam uma hostilidade histórica e raramente interagiam. Mesmo assim, Jesus, o homem judeu, quebra todas as convenções sociais e pede água a ela. A mulher, surpresa e um pouco desconfiada, questiona. Como você, sendo judeu, pede de beber a mim uma mulher samaritana? Jesus, com um olhar tranquilo e uma presença que inspirava confiança, respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe diz, dê-me de beber, você teria pedido a ele e ele lhe daria água viva. Ela, intrigada, questionou mais sobre essa água viva, não compreendendo totalmente que Jesus se referia a uma fonte espiritual, que saciaria a sede mais profunda da alma, uma água que brotaria para a vida eterna. A conversa evoluiu e Jesus, calmamente, revelou detalhes da vida pessoal dela, que somente alguém com uma compreensão divina poderia saber. Ele lhe falou dos cinco maridos que ela teve e de como o homem com quem ela vivia agora não era seu marido. Essa revelação chocou a mulher, porém, mais do que isso, abriu seu coração para perceber que aquele não era um homem comum. Ele falava com uma autoridade e um conhecimento que só poderiam vir de um profeta ou algo ainda maior. A mulher partiu do poço deixando seu cântaro para trás, um símbolo de suas velhas preocupações e vida e correu para a cidade. Ela, que evitava a exposição social, agora não se continha em proclamar a todos sobre o encontro que tivera. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será este o Cristo? A transformação da mulher samaritana não se limitou a uma mudança pessoal, mas agitou toda a cidade. Muitos vieram ver Jesus, ouvir suas palavras e também creram nele. A história dela ressoa até hoje como um testemunho do encontro transformador que pode acontecer quando alguém se depara com a verdade. Não apenas a verdade sobre suas circunstâncias e falhas pessoais, mas a verdade sobre quem pode realmente saciar a sede profunda do coração humano. Com certeza. Ao encerrar esta história da mulher samaritana, podemos refletir sobre como um encontro inesperado junto ao poço de Jacó, transformou não apenas a vida dela, mas também ecoou através dos séculos como um testemunho de esperança, perdão e renovação. Que possamos nos inspirar na coragem dela, em enfrentar suas próprias verdades e na aceitação do convite de Jesus para uma vida plena e significativa. Que as lições dessa narrativa nos guiem a olhar além de nossas diferenças e a abraçar a jornada da transformação pessoal, rumo a uma vida mais plena e conectada com a divindade. Que a história dessa mulher samaritana nos lembre do poder redentor do amor e da graça.